Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça. Hoje eu estou visitando a roça de maracujá do meu amigo Rodrigo, mais conhecido como Digão. Ele é um produtor aqui da nossa região, da fazenda Ribeirão, no município de Anagé. Eu sou da fazenda vizinha, da fazenda baixinha. A gente mora a cerca de 5, 6 quilômetros de distância um do outro. Ele está plantando maracujá, a gente veio fazer essa visita e vamos ver como é que está a roça dele. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem os nossos vídeos. Tudo bem Digão? E aí Alex? Vamos fazer uma visitinha na roça? Vamos! Vamos lá pessoal! Oferecimento, moinho sertão forte. No campo, conte com a nossa força! Eu tenho um treino. Pessoal, o Rodrigo vai mostrar aqui a roça para a gente, mas antes eu quero saber um pouquinho sobre a vida de Rodrigo. Rodrigo, você tem quantos anos? Tenho 26 anos. 26 anos. Nasceu aqui? Sim. Mas e depois? Eu soube que você foi para São Paulo, né? Porque eu lhe conheço. Foi. Fiquei 4 anos em São Paulo. Depois vim produzir maracujá aqui na região de Anagé. E assim, você teve algum incentivo para vir produzir aqui? Tive. Já alguns amigos que são produtores aqui na região. Muito bem. Começou com milho, né? Foi. Uma coisa interessante é que eu estava lá na minha roça de milho, rapidamente assim, chegou um rapaz que eu nem conheci mais quando saiu daqui, tinha 17 anos. Foi. Aí chegou lá na roça para poder conversar comigo e eu não conheci, eu falei, quem é esse rapaz? E era o Rodrigo que veio de São Paulo, largou a cidade, né? Era o trabalho lá para poder vir trabalhar aqui na roça. Olha para vocês verem como é que tem esse maracujá aí. Que variedade de maracujá é essa, Rodrigo? Esse aqui é o gigante amarelo. Ele chega a quantos quilos? Quantos quilos não, né? Quantos gramas? O que eu pesei aqui na roça deu 800 gramas, ele pode chegar a 1 quilo, 900 gramas, por aí. É um maracujá enorme, né? A gente pode ver aqui, olha que maracujá grande. O interessante é que ele acaba caindo, né? Com o peso, ele... É, é isso mesmo, acaba caindo, amarelando e caindo. Isso aí. Vamos dar uma voltinha aqui, pessoal. Hein, Rodrigo? E quantos pés de maracujá, quantas plantas tu tem aqui? Aqui tem uma média de 2 mil a 1.800 pés. Para muita gente pode achar pouco, né? Mas para a gente aqui da região já é muito bom. Um jovem já está produzindo, que também não é só maracujá. Você tem a roça de coco ali com o seu pai, né? É, é isso mesmo. Você tem uma parte lá maravilhosa. Além de coco e maracujá, planta mais alguma coisa? Cria um porquinho, uma coisa? Só porco, é. Daqui a pouco nós vamos lá ver os porcos também. Olha como que esse pé aqui está bem carregado. E aqui são frutas bem novinhas, não é? É, vai para a primeira colheita ainda. Primeira colheita. Então aqui você já só pegou alguns que caíram no chão, né? Foi isso mesmo. Mas ainda vamos iniciar a colheita. Quantos quilos por planta aqui? Vamos andando um pouquinho? Quantos quilos por planta, Digão? A média de 25, 26, 27 quilos por planta. É um peso bom. Mas e questão de preço agora? Está meio devagar, está meio barato. Mas espero que melhore, né? Vai melhorar. Porque maracujá é cíclico, né? Tem época que está um pouquinho mais barato. Depois sobe bastante. É isso mesmo. Isso é muito bom. Deixa eu te dar um presente aqui, Rodrigo. Sei que você está com um bonézinho na cabeça aí da Quitanda. A Quitanda. A Quitanda. Mas agora eu vou lhe dar um outro boné, que é do nosso patrocinador Moinho Sertão Forte, que tem duas lojas em Vitória da Conquista. Uma próxima Ciavic saída de Anagé para Abrumado. E a outra lá no centro, na Avenida Crescente Silveira, lá perto da Caixa Econômica Federal. Bota aí para nós ver como é que está. Ficou folgado, né? Mas agora dá uma apertada. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Pronto. Ficou de bola. Ô, Digão. E assim, quem é que faz acompanhamento aqui contigo? Aqui é o pessoal da UESB, da... Universidade Estadual da Bahia, né? Universidade Estadual da Bahia, que faz acompanhamento aqui na roça. A UESB tem uma grande formação lá de agrônomos que... Assim, o pessoal quando forma na UESB, você já sabe que vai ser muito bem um profissional praticado. Especificamente muito bom, principalmente na área da agronomia, né? É isso mesmo. Tem te acompanhado. Que bom que eles têm acompanhado você aqui. Maracujá de excelente qualidade. A gente vê maracujás bastante grande. E qual é a principal dificuldade aqui? Porque a gente sabe que maracujá tem muita praga, né? É, tem o fusário, o trips, várias doenças aí. A mosca do botão floral. Tem várias doenças aí que perjudicam o produtor. É, mas assim, o fusário é principal, né? É, o fusário é principal. Que causa maior perca. É isso mesmo. Eu sei que aqui mesmo você estava me falando que você só essa semana, ou foi a semana passada, arrancou algumas plantas, né? Que estava doente. Isso mesmo. Mas vai fazendo o controle. É, vai dando para trabalhar. É isso aí. Pessoal, saímos aqui do maracujá. Digão está aí, a gente vai ver a possível, a criação de porco. Isso aqui é a sua rocinha de coco, né, Rodrigo? É, eu quero minha rocinha de coco. Tem quantas plantas aqui? Ah, os tubos são 180, cara. 180. Já ajuda bastante também, né? Já. Porque aqui na roça a gente tendo um pouquinho de cada coisa. Quando um não está dando, o outro está. O outro está. Essa área aqui embaixo também você falou que vai plantar mais maracujá? É, aqui está reservado para plantar o maracujá. Aqui foi que você plantou milho da última vez, né? Que eu vi. Maracujá, mas também você plantou milho. O milho você não quis mais trabalhar com ele, não, né? Não, o maracujá compensa mais um pouco. Compensa mais, né? Dá mais trabalho, mas compensa. Olha como que é bonito aqui, pessoal, a região, a fazenda Ribeirão. É igual a fazenda baixinha, lá onde a gente mora. Não sei se vocês se lembram, acompanharam. Ali atrás é a roça de manga, onde eu fiz o vídeo da colheita. Vamos ver os porcos. Olha, tem cada um porco bonito aqui. Vamos dar uma olhadinha nos porcos. Os porcos são só teus? Sim, são só meus. Aqui, qual é a raça deles, Rodrigo? Essa aqui é F1. Aquela é Pietra com durocos, são matrizes. Ah, são matrizes, né? F1, Pietra com durocos. Eu não entendo muito de porco, não, mas que tão grandes tão, bonitos, viu? Olha aí. Esse aqui é bem albino, né? Bem branquinho. É isso, mano. E aí tem algumas, elas, assim, são matrizes, já tem filhotes delas? Vai para a primeira cria agora. São novinhas, né? Quanto tempo tem esse pocos aí? Elas vão para um ano cada uma. São bem novas, primeira cria. Tem mais alguma ali para frente? Tem, tem mais uma. Vamos dar uma olhada lá. Mostra aí para nós. Esse daqui é para o consumo de casa mesmo? Ah, então esse aí vai virar torrezinho, né? Já está grandão, novinho, né? É, novinho. Esse aqui é outra matriz. E esse aqui é a duroca. Essa é a duroca. Ah, isso lá é uma mistura. Essa aqui é para a rosana e peludinha. E o macho? Aqui foi inseminada. Ah, tu fez a inseminação artificial. Olha, bacana, né? A tecnologia na roça, né? É, isso mesmo. Bom demais. Já não precisa criar o macho. É. Muito bom. Já fica mais em conta. Olha aí. Pode colocar? Pode. 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 Hein, Rodrigo? E aí, vocês também trabalham aqui com energia solar? É, a gente trabalha com energia solar que sai mais em conta também, né? Energia muito cara. É. A gente optou pela energia solar. E aqui também, lembrando ao pessoal que essa água é puxada da barragem do Rio Gavião, não é isso? É, isso mesmo. A barragem que nós temos aqui na região que possibilita a gente de ter esses cuidados, que nos possibilitou estar trabalhando aqui, senão a gente não estaria, né? É, isso mesmo. E aí, a placa pegou uma poeirinha aqui, né? Que fica embaixo aqui, a terra vermelha. Devido à correria, não deu tempo a gente vir, pai, mas essa semana a gente vai estar dando a lavada para melhorar a geração de energia. Isso, que não perde, né? É. Bacana. Pessoal, nós estamos terminando por aqui. Agradeço vocês por terem nos acompanhado conhecendo a roça de Gão. Agradeço a de Gão, a Rodrigo, por terem nos recebido aqui tão bem. Que Deus abençoe a vida dele e abençoe a vida de todo mundo que está assistindo. Amém. Obrigado. 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 Obrigado.